Deitado junto com você, no escurinho, sentindo a batida do seu coração junto ao meu, suavemente eu sussurro uma frase tão sincera quanto esperada. Como podemos viver antes, sem um ao outro para amar? Eu te amo e juntos, amor, vamos navegando, navegando por entre águas desconhecidas do amor, pois o amor dizem as más línguas que é cego, que não vê nada, mas eu digo que o amor ele não é cego, pois ele enxerga com os olhos do coração. O amor, justo esse amor que enxergamos e vivemos, é o amor que sentimos bem no fundo da nossa alma. Por isso, amor, eis-me aqui, de braços abertos, sem nada a esconder, abrindo meu coração para você nesta mensagem de amor. E acredite no que eu digo, estou aqui para dizer a você o que o seu amor significa para mim. Viver sem você, viver sozinho, na minha casa vazia, isso é frio. O seu amor significa um abraço, ter você por perto, querer você perto de mim. E agora, eis-me aqui, de braços abertos, com o coração acelerado, batendo forte, sem esconder nada para você, meu anjo, eu digo sem medo de errar, que além de ficar deitado com você no escurinho, sentindo e até mesmo ouvindo, seu coração batendo junto ao meu, eu mais do que sussurrar em seus ouvidos, eu direi para que você ouça em claro e bom som, que somos feitos para amar um ao outro e tocar a nossa vida adiante sem medo, no universo de nossa fantasia, como um filme único de amor. Se não mais existisse amor, ainda assim eu te amaria, Pois as melhores coisas e os melhores momentos da vida a gente passa ao lado de quem amamos. E quando se ama uma mulher como eu amo você, tudo o que a gente quer é passar o resto da vida ao lado. Mesmo lá atrás, a gente dizendo que não se apaixonaria de novo por ter sofrido no passado, mas lá no fundinho do coração, a gente sabe que estávamos errados, e a nossa busca então terminou quando nos encontramos. Te vejo amor e olhe em teus olhos, o mundo inteiro dentro de você, um amor com alegria, uma paz, uma harmonia tão grande, pois eu te amo tanto, e sei muito bem que você estará ao meu lado, sempre que eu necessitar, e até mesmo quando eu não te procurar, pois sei que o nosso amor vai além de todos os nossos sonhos e fantasias. É uma alegria que dura para sempre, é um ouro que brilha no fim do arco-íris, esperando apenas que a gente vá lá e caminhe de mãos dadas neste arco-íris e escorregue como num escorregador num parquinho e brindemos ao nosso amor com um doce vinho suave. Se eu não acreditasse, meu amor, que você é verdadeira, apaixonante, me apaixonar seria difícil, mas onde quer que você esteja, saiba que estou aqui, pensando em você, minha princesa. E eu sei, eu sei que você sabe disso, pois no meu mundo só existe você, eu amo você e por te amar demais eu sei que você é única e é preciosa o suficiente pra que eu nunca queira jamais te fazer chorar. Pois eu te amo, eu sou apaixonado por você, sou completamente apaixonado, louco de amor e vivo hoje pensando em cada dia que podemos passar juntos, juntinhos, lado a lado, vivendo a eterna alegria de ter uma mulher perfeita ao meu lado. Pois eu sou um homem sonhador, eu sou um homem que sonha em fazer você feliz e fazer você se sentir linda e irresistível. Amo suas curvas, mas amo mais ainda o seu sorriso. Toda vez que eu te vejo, meu bem, seus olhos mergulham na minha alma e é como se os nossos olhares dissessem eu te amo sem soltar uma só palavra, sem soltar uma sílaba, sem dizer nenhuma letra. É como se o nosso amor não necessitasse sequer que os nossos lábios se mexam. Pois o brilho dos seus olhos falam por mim e por você e lá no fundo da nossa alma nós sabemos que o nosso amor é de verdade é pra vida toda e eu amo você, minha princesa tão linda tão incrível tão fabulosa e por isso aqui eu fecho os olhos e te imagino junto a mim deitada comigo na cama minha cabeça recostada em teu peito ouvindo seu coração bater no calor do momento eu sussurro um eu te amo pois te amar é o meu sonho e o meu projeto de vida amo você quero você e preciso de você sempre ao meu lado como um passarinho voando pra qualquer lugar comigo em seu coração não se esqueça jamais que estou aqui louco de amor por você estou me apaixonando cada dia mais e assim eu resumo toda esta mensagem de amor pra dizer que sou louco por você mais do que tudo na minha vida te amo minha princesa te amo muito não se esqueça ou não se esqueça Obrigado.